E é isso que chegou a segunda temporada de The Wolf, uma websérie sobre segurança cibernética produzida pela HP Studios que mostra o quanto uma empresa pode estar desprotegida de ataques de hackers. E o hacker interpretado por Christian Slater pega bem mais pesado. O fato do personagem se chamar o Lobo já é um tanto assustador, mas a ameaça fica ainda maior quando ele decide se utilizar da saúde do diretor de segurança da informação de uma empresa de software médico para roubar dados e derrubar servidores de hospitais. Vale lembrar que há não muito tempo a gente teve uma série de ataques cibernéticos a hospitais pelo mundo em que os hackers pediam um resgate para devolverem as informações roubadas. O enredo é o seguinte, para aplicar o seu golpe o Lobo invade o sistema do consultório do médico que trata o diretor e altera o remédio que ele usa para controlar a pressão. Com isso o sujeito passa mal e é internado no hospital, o hacker se aproveita de uma brecha de segurança que ainda é muito comum, a impressora desprotegida. Dessa forma ele consegue instalar uma atualização de software que permite um acesso direto à rede do hospital. E com essa simples estratégia o hacker altera o nome do paciente para que ninguém o encontre. Ele ainda o coloca para dormir por dias, já que a falta de segurança da impressora permitiu que o Lobo modificasse os exames do diretor e os medicamentos usados na sua recuperação. Com o chefe de segurança incomunicável no hospital, o Lobo não encontra nenhum impedimento para invadir a empresa de software e roubar os dados de todos os pacientes e ainda derrubar toda a rede da empresa e dos hospitais que ela cuida. Essa segunda temporada é muito mais ameaçadora do que a primeira. O link está aqui para você conferir ou na descrição do vídeo. Isso tudo não parece mais do que uma bela e muito bem escrita história de ficção científica, um tanto assustadora, então eu decidi perguntar para quem realmente entende se o que vimos nessa segunda temporada poderia realmente acontecer no mundo real. E eu fui até os escritórios da HP em São Paulo para conversar com Antônio Lira, especialista de segurança da HP Brasil. Vem comigo. Prazer Antônio Lira, o senhor é o especialista em segurança da HP. A pergunta primeira que eu faço antes de qualquer coisa é, a série é de verdade? Realmente é de verdade. Realmente nós temos diversos ataques em empresas, diversos temas aqui abordados no TheWolf, são coisas que já aconteceram, são coisas que realmente acontecem no dia a dia e infelizmente muito próximos de nós. E impressora não é uma coisa que as pessoas acabam pensando que faz parte da rede. Eu mesmo, quando eu assisti a primeira temporada do TheWolf, eu fiquei pensando, pô, impressora, você não pensa que a impressora está ligada na rede e que dá para pegar os dados da impressora? É verdade, né? O TheWolf, olha só o que acontece agora. Uma impressora tem sistema operacional, disco rígido, memória, processador, ela é muito parecida com o PC. Então roda o aplicativo dentro da impressora. Então se nós não tomarmos cuidado, se o cliente não tomarmos cuidado, pode estar algum aplicativo malicioso, mandando informações para fora, acessando os servidores da rede, servidores de e-mail. Hoje tem serviço dentro de uma impressora que acessa a internet, manda e-mail. Então hoje realmente é importante as empresas se preocuparem com esse ponto que está dentro da rede corporativa e pode estar vulnerável a algum ataque, alguma meança. E as empresas estão realmente desprotegidas nesse sentido? Nós temos empresas que infelizmente ainda não têm uma política clara de segurança, tanto para os expositivos como impressoras, os expositivos que estão acessando a rede corporativa. É importante que a empresa tenha uma política de segurança bem definida e treine os usuários que vão utilizar essa política, para que realmente a empresa toda tenha ideia de qual que é a política de segurança vigente para a sua empresa. O roteiro de The Wolf foi baseado em alguma coisa que aconteceu de verdade no mundo real? Qual foi a inspiração? A gente tem algum exemplo que seja pertinente? Tem um caso em um hospital em Nova Jersey, famoso, atendendo um certo ator também famoso, um ator americano, em que parece um pouquinho do que acontece no The Wolf, manda imprimir e não busca impressão. Não tem uma autenticação, não sabe quem mandou imprimir e a impressão fica lá disponível. Alguém pegou aquela impressão e tinha todos os dados desse ator e compartilhou com outras pessoas. Então olha, esse é um exemplo bem simples que acontece até no dia a dia das empresas. Se você não tem uma política de segurança para retirar a impressão, pode ser que os dados fiquem expostos também. Tem um caso bem interessante. Hoje nós temos discos rígidos nas impressoras. Esse disco rígido pode guardar a informação e se ele não for apagado de forma correta, se ele não for formatado de forma segura, as informações lá dentro vão ficar expostas. Então se essa impressora foi para uma outra localidade e não teve a destruição desses dados, isso pode acontecer. E aconteceu já em um grande hospital também nos Estados Unidos e o plano de saúde foi multado mais de 1,2 milhões de dólares por causa dessa exposição de dados. Na internet, as informações correm muito rápido e aparecem novos ataques e coisas novas todos os dias. Como é que as empresas podem se proteger e pensar nessa coisa nova, nesse novo ataque, nesse novo problema que aparece? Precisam atualizar constantemente a solução de segurança da sua empresa, tanto no hardware quanto no software. Ou seja, se eu tiver um parque antigo, provavelmente ele vai estar vulnerável às novas ameaças. Então constantemente é a atualização do seu parque de hardware e da solução de software que acompanha a parte de segurança do seu ambiente. E quais são as principais brechas de segurança cibernética, de tecnologia dentro de uma empresa no Brasil, por exemplo? A gente tem um problema bastante interessante. O usuário. O usuário não seguir as políticas de segurança. Vamos pegar um pendrive. O pendrive hoje, nem toda empresa permite que o usuário conecte o pendrive no seu computador, na própria impressora. Então se o usuário não seguir essa política de segurança, provavelmente a gente vai ter uma falha, uma brecha de segurança aí. 65% dos casos de vulnerabilidade hoje, de ataque cibernético, são causados por falha humana. Um e-mail que não deveria ter sido clicado, um link que não deveria ter sido acessado, e acaba expondo de repente toda a rede corporativa de uma empresa. E na verdade a gente acaba não prestando atenção que as impressoras são portas de entrada para os hackers, porque elas estão na rede, elas estão ligadas à rede. Como acontece para você invadir uma impressora, que no caso se a gente pensar em impressora, tem lá seus dois botõezinhos, três botõezinhos, parece que tem dois, três botõezinhos, mas é muito mais do que isso. Hoje as impressoras são muito mais do que os três botões, Rodolfo. Hoje a gente tem sistema operacional numa impressora, rodamos aplicativos, armazenamos coisas no HD, rodamos novas funcionalidades constantemente. Então o painel dela hoje tem mais informação e se a gente não proteger ela adequadamente, ela vai estar acessando os nossos servidores, a internet. Então nós temos que olhar que é um ponto dentro da rede corporativa que pode estar vulnerável. Muito mais hoje uma impressora é muito mais próximo do que um PC do que antigamente. Vamos pegar um comparativo com o nosso celular. Hoje o nosso celular não é só para chamada, né, um smartphone, rodam aplicativos, a mesma coisa está acontecendo com as impressoras. Tem mais inteligência dentro das impressoras hoje em dia. E as invasões através de outros dispositivos que não são as impressoras, que são os PCs, smartphones, como se proteger disso? É, cada vez mais nós vemos a internet das coisas, né. Muito dispositivo hoje tem acesso à rede, câmeras IP, os celulares, as impressoras conectadas na rede. A empresa tem que se preocupar com tudo aquilo que vai ser conectado no seu ambiente corporativo. Se realmente tem interface de segurança, se está adequada com o que foi definido de política de segurança para a empresa, para que esses dispositivos não deixem de ser usados, para trazer até produtividade, mobilidade para o ambiente, porém de forma segura. E além de ter impressoras e equipamentos seguros, o que as empresas podem fazer mais para proteger os dados, informações, as coisas importantes da empresa? Tem uma política de acesso às informações bem definida. O acesso tem que ser controlado, identificado, fazer com que os usuários que tiverem acesso à informação, seja um usuário que realmente pode ter acesso àquela informação. Isso é bastante importante. se as pessoas, se as empresas hoje, os diretores de segurança da informação hoje já não se atualizarem, pode ser que realmente acabe deixando os dados expostos, né. Então, a empresa pode ter um ataque cibernético feito. E aí, o custo de reparo disso pode ser muito alto. É isso então. Eu acho que já dá para ter uma ideia do que se fazer para proteger as impressoras e os outros equipamentos de uma empresa. Você tem alguma última dica muito importante que a pessoa tem que fazer para a gente fechar? Não adianta eu definir uma política de segurança se eu não é monitorado. Eu posso bloquear as portas de acesso a uma impressora, posso bloquear as portas físicas da impressora, acesso a um pen drive, um HD externo, mas eu preciso monitorar isso. Hoje, nós temos soluções da HP que permite eu monitorar a política de segurança se ela está sendo efetiva ou não. Então, eu faço uma visualização de todo o parque, ver se o equipamento está dentro da política de segurança e mostro isso através de relatórios para o administrador. Sendo assim, ele pode tomar a ação de remediar, ou seja, de forçar que o equipamento entre o tempo dessa política de segurança, para que realmente todo o parque dele seja protegido. Isso é bastante importante. Não adianta só definir uma política se não fizer ela efetiva. Claro. Se não funcionar. Exato. Se não funcionar, não funcionar. Então é isso. Obrigado, Antônio Lira. Obrigado, Adolfo. Pela aula que você deu aqui. Muito bom. Isso aí.